Quem tá acompanhando os vídeos de fidget spinner aqui no canal sabe que este aqui ó, é o spinner de bronze Este spinner é um monstro, nenhum spinner roda mais do que ele E a gente já chegou a algumas teorias do porquê isso acontece, a gente vai conversar sobre tudo isso hoje Principalmente porque chegou, meus queridos, um monstrinho aqui O monstrinho se chama, não tem nome, ele é só outro spinner Que é esse aqui, coloridinho, douradinho, bonitinho, olha o formato, olha o formato disso aqui Eu ainda não sei, mas tende a rodar mais do que o spinner de bronze E aí, quem vocês acham que ganha? O grande campeão do canal ou o novo spinner? A gente vai descobrir hoje Mas antes de eu falar pra vocês que eu estou fazendo live neste exato momento Quando esse vídeo for pro ar, eu estou ao vivo lá no twitch.tv barra opatife E se você ainda não faz parte do nosso grupo do Discord, é um Discord aberto pra interagir e jogar com vocês Então vai ter o link dele aí também lá embaixo Mas entra aí, twitch.tv barra opatife, vai lá pra live e vê o que eu estou jogando Que com certeza você vai gostar Demorudes? Então eu te espero lá, meu querido E agora vamos pro tema do vídeo que são os spinners Bom, então se você voltar um pouquinho, você vai ver que esse spinner aqui é o grande campeão Deixa eu colocar o foco, né, no que importa que é o spinner Por que esse spinner aqui é o campeão? Esse spinner aqui, velho, ele é muito bolado, né? A gente já fez os testes dele contra outros spinners Ele roda pra caramba Tem alguns motivos pra ele rodar tanto assim Um desses motivos é o fato de que bem no meio aqui, né, ele tem menos concentração de peso, né? O rolamento dele é muito bom E as bordinhas dele, por serem de bronze, elas são muito pesadas, né? Então a gente fez vários testes de barulho Então essa bordinha aqui, o peso estar nas pontas Faz desse spinner aqui ser o nosso grande The Champion O grande campeão Então esse spinner é o que mais roda Ele é o melhor? Não é o melhor, tá? Porque eu não gosto muito dele, não Ele machuca os dedos e tal E aí, meus queridos Eu paguei exatamente 22 dólares nesse spinner aqui Esse spinner vem de uma porrada de site chinês, tá? Mas ele tem vários tamanhos E o tamanho interessa pra caramba E aí eu peguei todos os tamanhos na minha mão pra testar Pra escolher esse aqui E cara, ele tem um formato bizarrão, né? Como vocês podem ver, ele tem realmente pesos aqui do lado E o miolinho dele é muito leve Mas como você sabe que o miolinho dele é muito leve? Simples, porque esse spinner aqui Ele desmonta inteiro Olha isso aqui, ó Você consegue soltar, mano E sabe o que é mais maneiro? Olha, não, esse spinner é muito maneiro Esse spinner, ele meio que explica toda a física Por trás desse vídeo de spinners Se você tá com ele aqui E você roda ele, ó Retinho, tá vendo, ó? Equilibradíssimo Equilibradíssimo, certo? Agora, olha que maneiro Eu vou tirar uma das perninhas dele, certo? Já deixei cair aqui, beleza? Tirei a perninha Tá aqui Olha, gente Olha como ele fica Ó Eu não tô forçando Ó Ó Mano, dá pra ver, não dá, ó Olha o meu dedo balançando Pra segurar ele Não dá pra segurar, velho Ele perde completamente a física dele Olha a falha E ele não roda mais Ó, ele para de rodar, ó Ó Uma experiência que a gente pode fazer com ele Eu posso deixar ele assim e rodar, ó E assim ele fica equilibradinho de novo Tá vendo, ó? Porque tem o mesmo peso de todos os lados, né? Ainda não fica tão bom Porque tem umas laterais mais leves Mas ele melhora um pouco Tem outras posições que a gente pode testar também Então, por exemplo Vou tirar esse daqui Duas bolinhas só, né? Que são aqueles spinners mais básicos, ó Ó, ele tá equilibradinho Pans Mas rodando já bem menos velocidade Bem menos peso colocado na minha mão É muito bonito, né? E você pode tirar tudo, né? Então eu vou tirar tudo aqui E ó É só o rolamentinho dele Tá rodando, ó Só o rolamento consegue rodar E ele roda muito pouco, tá? E aí eu fui pesquisar o aparato da física Realmente é porque o peso do spinner Quando ele joga pelas laterais Ele precisa de peso pra ele dar mais impacto Então, mano, a gente pode fazer várias combinações com ele Ó, até mais legal, mano A gente pode dar nele o mesmo formato Que esse outro spinner aqui, ó Então eu desmontei, ó E os dois agora tem, tipo, o mesmo formato Olha aí Olha aí, mano Os dois tão iguaizinhos, ó Com três pontas, tá ligado? Então, em teoria Isso aqui faria os dois girar de maneira praticamente igual Óbvio que aí vai de desgaste do negócio De equilíbrio E outro Esse aqui tá bem mais leve do que esse aqui Porque essas três bordinhas são mais pesadas Do que esse aqui com as três bordinhas Mas a disputa, queridos Tem que ser justa, né? Então a gente vai fazer eles completos Então eu vou montar esse aqui Com todas as peças A gente vai rodar ele contra o nosso bronzinho Campeão de tudo E a gente vai ver o resultado, mano Então estamos aqui na nossa mesa de testes O nosso clássico spinner de bronze Esse monstro que nunca foi batido aqui no canal E do outro lado temos o novo Dos pezinhos muito loucos, coloridos Piração E a gente vai rodar os dois E vamos ver qual dos dois Fica mais tempo rodando Eu vou colocar também quanto tempo eles ficaram no total Tá bom? Então a gente vai começar a rodar esse vídeo Quando ele estiver 25 segundos É 3, 2, 1 e vai Rapaz, o treta foi equilibrado até o final Mas vai dar mais... Mano Beleza Temos um campeão Temos um novo campeão Meus queridos É o seguinte É muito avaliado Foi muito próximo Ele tá quase parando Ele vai dar uma diferencinha aí De uns 10 segundinhos É Só que é uma parada, né? Existem vários fatores Que podem ter influenciado nisso aqui Um dos fatores que pode ter influenciado nisso aqui Talvez seja até a própria força do meu embalo O desgaste desse aqui Que tá maior Enfim Muita coisa pode ter influenciado Mas por enquanto temos um novo campeão Que é Esse dos pezinhos muito louco aqui O nosso bronzilho Foi Desativado, né? Temporariamente Enfim, mano Vamos ver O que que deu Eu quero saber nos comentários O que vocês acharam Desses dois spinners Chegou mais alguns Não tão maneiros Não tão bons Quanto esses aqui Mas, mano Esse aqui eu tô realmente impressionado Esse spinner é muito, 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 muito Legal Eu pirei nele E ele vende em muitos sites Sério Enfim Fizemos a nossa disputa E aí, mano Tão surpresos? Eu estou um pouquinho Por princípio Eu pensei que esse aqui fosse ganhar de longe Mas não ganhou Mas esse de bronze aqui é muito monstro, velho Mas, ó Deixe seu like E vamos depois conversar aí nos comentários Qual que vocês acharam melhor E lembrem Tô em live Twitch.tv.br Um beijo Valeu Tchau